Quando estou em alto mar E as ondas vêm me agitar Minha fé começa a fraquejar E o medo se estala no lugar Esqueço da sua promessa De que sempre está comigo Posso ouvir a tua voz Me dizendo Por que tem desmedo? 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 Quando estou em alto mar E as ondas vêm me agitar Minha fé começa a fraquejar E o medo se estala no lugar Esqueço da sua promessa De que sempre está comigo Posso ouvir a tua voz Me dizendo Por que tem desmedo? 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 Acalma minha tempestade Acalma o meu coração Devolve a paz que vem de ti Senhor Aumenta minha fé em ti Não me deixa fraquejar Jamais Ao som da tua voz Tudo vai calar Só preciso esperar A tempestade vai acalmar A tempestade vai acalmar Por que tem desmedo? 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 Acalma minha tempestade Acalma o meu coração Devolve a paz que vem de ti Senhor Aumenta minha fé em ti Não me deixa fraquejar Jamais Ao som da tua voz Tudo vai calar Só preciso esperar Ao som da tua voz Tudo vai calar Só preciso esperar Só preciso esperar Ao som da tua voz Tudo vai calar Só preciso esperar A tempestade vai acalmar Amor 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 Amém.